Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver mais alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém usamos os adjetivos. Um adjetivo é uma espécie de palavra que descreve um substantivo uma pessoa, um lugar, uma coisa. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas dessas palavras são sinônimas ou palavras que significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil para descrever as pessoas. Agora repita as frases em inglês. Ela era tonificada e curvilínea e sua pele era macia. She was toned and curvy and her skin was soft. She was toned and curvy and her skin was soft. John tem uma constituição forte, de altura média, com um tom de pele escuro. John is well built, of medium height, with a dark complexion. John is well built, of medium height, with a dark complexion. Eles estão ligeiramente acima do peso. They are slightly overweight. Enquanto ele estava doente, ele se tornou muito franzino. While he was sick, he became very thin. While he was sick, he became very thin. Como você consegue ficar esbelto? How do you manage to stay slim? Meu filho é magro demais. My son is way too skinny. And that's it for today. Thanks for watching. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu disse no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal e melhore o seu inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! A gente até o númeroo de negrito no site, hoje eu disse meu que eu disse. Mas o tô também. Obrigado.